E aí galera, estamos aqui chegando na chave da alça aqui O sinal amarelo pra nós, né? Estamos licenciados pra Boa Vista, né meu? Geralmente, acontece que o sinal tá verde, né meu? Eu tenho que prestar muita atenção aqui porque Você comebrou e aqui pra vacilar, você tá de frente com o outro sem aí, ó Dá uma olhada no trem da FTA chegando aí, ó Sinal amarelo, então a gente vai subir a alça Então tem que prestar bastante atenção aqui porque se o sinal estiver verde e você não perceber Se demorar pra ter a reação, já era, velho Você vai encontrar um outro bichão de frente aí Geralmente os trens FTA já nem puxam mais no marco aí, né? Eles já ficam parados mais lá embaixo É raro o cara que puxa aqui embaixo o trem Justamente por isso mesmo, né meu? Se tiver uma falha humana, alguma coisa aí Um descuido aí Pode Agravar até num grande acidente aí, de grande proporção Tem que ficar sempre esperto aí nessa alça aí, velho Nessa alça aí, ela é É um minuto de distração Pode custar seu emprego, né meu? Como nessa aí, velho É um minuto de distração Obrigado.